Coração traidor A carne se entregou por inteiro E não teve mais volta Coração, vou amar Vou amar uma delação Vou te jogar, vou te jogar na prisão Talvez assim você esquece essa ordinária Se não esquecer vou te jogar na solidária Fez tudo errado E pra você parece certo Viver no escuro pra você é tão correto Na solidão é que a gente vê verdade Olha você vai terminar atrás das grades Coração traidor Você se alinhou com essa bandida Tudo pra me tornar Arrepende essa paixão Que só me maltrata Coração ingrato Se rendeu pelos beijos Se vendeu pelo cheiro Pelo prazer da carne Se entregou por inteiro E não teve mais volta Coração, vou amar Vou amar uma delação Vou te jogar, vou te jogar na prisão Talvez assim você esquece essa ordinária Se não esquecer vou te jogar na solidária Fez tudo errado E pra você parece certo Viver no escuro pra você é tão correto Na solidão Na solidão é que a gente vê verdade Olha você vai terminar atrás das grades Coração, vou amar Vou amar uma delação Vou te jogar, vou te jogar na prisão Talvez assim você esquece essa ordinária Se não esquecer vou te jogar na solidária Fez tudo errado E pra você parece certo Viver no escuro pra você é tão correto Na solidão é que a gente vê verdade Olha você vai terminar atrás das grades Coração traidor